Pesquisa realizada por Natália Carla Fernandes de Medeiros Dantas, doutoranda em engenharia de pesca pela Universidade Federal do Ceará, mapeou a ingestão de microplástico por sete espécies de diferentes peixes que habitam a zona costeira de Fortaleza. Nossos resultados demonstraram que, independente do hábito alimentar dessas espécies, todas apresentaram uma alta ingestão de microplástico. Mais de 50% dos estômagos analisados estavam contaminados com microplásticos. Segundo a pesquisadora, os microplásticos mais ingeridos foram os filamentos de coloração azul, um tipo de fibra sintética de poliéster. Esses resultados são importantes para fundamentar e embasar medidas de gestão, de manejo, de educação ambiental mais assertivos para os ambientes costeiros, como também políticas públicas direcionadas a esse tipo de contaminação. A tese foi publicada em Importante Periódico Internacional sobre Poluição Marinha. Legenda Adriana Zanotto